No vídeo de hoje, vamos extrair o clorato de potássio da cabeça dos palitos de fósforo. Esse experimento é a continuação de uma série que visa obter o fósforo branco, a partir das caixas de fósforo. Você pode acessar os outros vídeos no card aí em cima, ou na tela final, com a playlist dedicada a esses experimentos. Bom, o clorato de potássio é um forte agente oxidante, que se encontra na cabeça dos palitos de fósforo, junto com o trissurfeto de antimônio. Em outro vídeo, mostrarei uma reação incrível com esse reagente. Para separar os dois, temos que considerar a solubilidade desses dois componentes em água. O trissurfeto de antimônio, como a maioria dos sulfetos, é praticamente insolúvel em água, apresentando a solubilidade de 0,00017 gramas por 100 ml de água a 18 graus Celsius. Isso significa que, adicionando água ao material, podemos separar esse componente. O clorato de potássio também não apresenta grande solubilidade em água. Vemos na tabela que ele apresenta a solubilidade de 8,3 gramas por 100 ml de água a 20 graus Celsius. Mas vemos também que sua solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Então, iremos colocar o material do palito em água quente para dissolvermos o máximo possível do clorato de potássio. Depois, resfriaremos para que ele precipite e para que possamos recolhê-lo. Então, vamos ao procedimento. Primeiro, temos que retirar o material da cabeça do palito de fósforo com uma espátula. Isso será feito com 1.040 palitos. E pelo trabalho, acho que merece o seu like. E também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também compartilhe esse vídeo com quem você sabe que se interessa por esse conteúdo. Agora, vou fazer esse trabalho árduo que durou 3 horas e volto com o resultado. Aqui, temos o que sobrou dos palitos. E aqui está todo o material coletado, que contém o trisso feito de antimônio, corantes e o clorato de potássio. Agora, iremos aquecer aproximadamente 100 ml de água, até cerca de 100 graus Celsius, para que possamos dissolver o máximo possível do clorato de potássio em água. Vou enrolar o becker com papel alumínio, para não perder muito calor e acelerar o aquecimento. Quando o sistema atingiu quase 100 graus Celsius, desliguei o sistema. Agora, adicionamos o material das cabeças dos palitos de fósforo. Colocamos o agitador e agitamos a mistura por 2 minutos e meio. Depois, desligamos o agitador. E preparei o sistema de filtração. Na filtração, o trisso feito de antimônio ficou retido no filtro, e os corantes e o clorato de potássio ficaram dissolvidos dentro do becker. No próximo passo, é hora de resfriar, para que o clorato de potássio se deposite no fundo do recipiente. O nome desse processo é a recristalização. Para isso, colocamos gelo no becker. E, em seguida, colocamos o nosso material extraído. Coloquei mais gelo. E também coloquei um termômetro para ver a temperatura. Como o processo de resfriamento estava muito lento, resolvi tirar o material para colocar no congelador. E vemos aí que um pouco do clorato de potássio já se depositou no fundo do recipiente. Agora, vou levá-lo ao congelador e resfriá-lo até cerca de menos 2 graus Celsius. Bom, gente, estamos aqui. Aqui é a nossa solução. Eu tive que colocar ela lá no congelador. Então, ele está bem aqui, o precipitado. Olha, então... Aqui agora é bem simples. Agora a gente só faz tirar isso aqui. A gente vai tirar isso, que é uma cristalização. A gente vai só tirar a água que está em cima, superficial. Tira. Pronto. O clorato de potássio é esse que está aqui. É esse sólido que está aqui. Aí, tudo bem. Ele está meio com uma coloração laranja. Aí, a gente vai ter que fazer outros procedimentos iguais até que ele fique totalmente branco. Então, agora eu vou fazer novamente. Eu vou fazer a cristalização novamente. Vou colocar aqui a água bem quente. Deixa eu ver se dá para tirar mais água aqui. Não dá mais, não. Agora, eu vou colocar a água bem quente aqui. E aí, a gente vai fazer o processo de novo. Só que aí, eu vou fazendo o processo. Eu vou fazer ele várias vezes. Porque eu vou ter que fazer ele várias vezes. E aí, eu só vou mostrar a vocês agora o final. Tá? Pronto. Aqui está a água quente. Então, eu vou colocar agora a água quente nele. Veja que ele dissolve. Veja que ele dissolveu. Então, quando eu coloco a água quente, ele acaba dissolvendo. Quanto menos água eu colocar, melhor agora, nesse momento. Mas ele dissolveu totalmente. Aí, agora eu coloco de novo ele para congelar. Veja que não tem mais precipitado. Já foi, né? Não tem precipitado. Só que ele vai precipitar novamente. Mas só que aí, da próxima vez. Aí, eu vou tirar a água. Ele vai ficar menos laranja. Até que eu tiro tudo daqui. Ele vai ficar branco. Então, eu vou fazer esse procedimento várias vezes. Então, depois eu vou mostrar a vocês. Dizer a vocês quantas vezes eu fiz. Tá? Só que aí, agora. Como é complicado para eu ficar filmando toda hora. Então, agora eu só vou fazer o procedimento. E aí, só vou mostrar o resultado para vocês. Certo? E vou dizer quais são, quantas vezes eu fiz esse procedimento. Bom, depois de mais quatro recristalizações, esse é o resultado. O material ainda está com corante. E o procedimento não foi o suficiente para purificá-lo totalmente. Um procedimento melhor seria filtrar o material e lavar com água bem gelada a zero graus Celsius. Mas, nesse momento, eu já estava esgotado. Então, agora, vamos pesar o material, colocando-o com muito cuidado para não derramar. Agora, vemos aí o rendimento, que é de 1,548 gramas. Agora, vamos guardá-lo para fazer um experimento com ele em um próximo vídeo curto. Aguardem! Pelo trabalho, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, pessoal, até a próxima!